E aí pessoal, vou mostrar aí como habilitar a câmera de ré no HB20. Então o primeiro passo, clica em Home, Ajustes, Sistema, Informações do Dispositivo. Agora aqui é o seguinte, imagine que aqui é a tecla número 1, aqui é a tecla 2 e aqui é a tecla 3. Vamos pressionar na sequência, só que um pouquinho acima dessas teclinhas aqui. Então vai pressionar aqui, 3, 3, 3, 1, 3, 2, 1. Vai abrir o menu de câmera, a gente clica aqui em On, Ok, volta e já vai estar programado. Toda vez que colocar a ré, ele já vai estar aberto para receber a imagem da câmera de ré. Beleza? 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 Beleza. Beleza? Beleza? Obrigado.